Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com controle arcade Genesis de Playstation 4 Wireless, Playstation 3, PC e Raspberry e Android. Esse controle é do Janilson Braga, o Janilson já é inscrito no meu canal aí, já tem acompanhado o meu trabalho e agora pediu para eu fazer esse controle para ele, ele pediu com o tema do King of Fight, com os botões de cristal branco e os dois últimos vermelho, com o comando vermelho também, igual tem no anúncio meu no Mercado Livre e está aqui o controle dele pronto, ele pediu com a entrada do headset, está aqui a entrada do headset, está aqui o botão Option, PS e Touch na forma digital e aqui nós temos o Share, como você sabe na parte de trás também tem a entrada USB para recarregar ou sincronizar nos outros aparelhos outros aparelhos aí, e aqui vamos fazer aquela demonstração básica do controle em funcionamento. no pausa aqui que eu estava brincando um pouquinho. e aí e aí e aí e aí e aí o controle também está com a modificação dos mix switch, então ele está com a posição do ensino salva, então qualquer toquezinho aqui ó, ele já está fazendo a função. e aí e aí e aí e aí e aí o que eu faço eu jogo os quatro botões de cima, igual o Neo Geo, eu não consigo jogar os quatro aqui ainda não, o meu cérebro não zerou para isso não, só joga aqui ó, os quatro aqui. e aí 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 Janilson, Janilson está aí ansioso, como qualquer cliente fica. Opa! Bora! Só isso? Ó, preparou, parou ali, não deu nem graça. Bom, é isso aí. Agradeço ao Janilson pela compra. Deixa eu embalar aqui agora, mandar pra ele. Agradeço a vocês que têm acompanhado o canal. Aquele abraço, valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.